É mesmo preciso esperar a apreciação do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados para poder votar a LDO? É necessário, Karen, porque é justamente ele que vai estipular as diretrizes e estipular quais são os parâmetros para você fixar receitas, despesas, para você saber o espaço fiscal para investimentos, para gastos, etc. Então, sim, é necessário, até porque tem uma controvérsia em relação ao que saiu do Senado, em relação ao que tinha na Câmara, que vai ser alterado agora. A Câmara vai voltar à proposta que tinha sido feita pelo deputado Cláudio Cajado. Então, isso altera algumas rubricas da LDO e do próprio orçamento. Uma vez passado esse projeto, que eu acho que vai ser rápido, é só suprimir o que o Senado alterou e voltar ao que era, aí sim os deputados e senadores vão se dedicar a essa votação das matérias orçamentárias, mas tendo essa questão das emendas e tudo isso como um fator norteador. Eles querem ter mais ingerência ainda sobre a determinação das emendas, a sua destinação, então isso vai estar ali subjacente à discussão da LDO e do orçamento. Mas Vera, se for confirmada, não é a primeira vez que a votação dessas leis ocorre de forma simultânea. Isso traz prejuízo para o governo federal? Não vai ser simultâneo. Vai votar a LDO um pouco agora, depois do arcabouço, e o orçamento mais para o final do ano. É que ele ainda depende da aprovação da LDO para ser também finalizado. Não, não traz grande prejuízo. O que costuma trazer prejuízo para o governo é quando você não vota o orçamento do exercício seguinte até o fim do ano legislativo anterior, porque aí você tem restrições para gastar enquanto o orçamento não está aprovado. Agora, não causa necessariamente nenhuma dificuldade.